Música Francisco Antônio Fernandes não é mais secretário da saúde de Sorocaba. Francisco, que é médico nefrologista, confirmou que deixou a pasta por motivos pessoais. A Prefeitura de Sorocaba divulgou que o sucessor será o administrador Ailton de Lima Ribeiro. Outra secretaria que teve mudança foi a de mobilidade, desenvolvimento urbano e obras. José Roberto Fernandes Barrilha, que trabalhava como assessor na pasta há dois anos e meio, assume o lugar de Tony Silveira, que estava no cargo interinamente desde o mês passado. As nomeações dos novos secretários serão publicadas no jornal do município de Sorocaba. Capela do Alto agora conta com um sistema de coleta mecanizada. A primeira etapa do serviço já foi implantada na cidade. Por aqui, o lixo doméstico não precisa mais ficar no chão. Os contetores de mil litros passaram a fazer parte da paisagem desde o início de julho. Nesta primeira fase, são 200 espalhados pelas ruas do Centro Expandido, 180 azuis para os resíduos comuns e 20 de cor verde para descartar material reciclável. Em um segundo momento, outros bairros devem ser atendidos. Eu acho que é ótimo, porque evita dar um cheiro na cidade. O lixo jogado aí no chão, então os cachorros espalham tudo e fica aquela imundície. Evita que o lixo fique espalhado pelas calçadas e atrai animais peçonhentos e tal. Segundo o arquiteto responsável, o sistema ajuda na conservação de recursos hídricos e também deve colaborar para economizar os recursos financeiros. A gente já conseguiu ver ganhos em quilometragem dos caminhões, que antes eles andavam quase 6 mil quilômetros e agora estão andando por volta de 3 mil quilômetros. E de tempo também, né? O tempo que era de 12 horas de coleta, hoje conseguimos reduzir pela metade. Além da limpeza nas calçadas, o sistema de coleta é mecanizado, com a ajuda dos caminhões, que levantam os recipientes. Repare que os trabalhadores da limpeza pública nem tocam nas sacolinhas e isso evita muitos acidentes. O antigo gari passa a ser um operador de um sistema de coleta. Então ele deixa de ter esse contato manual com o resíduo, passando a acoplar os contentores nesse braço mecânico do caminhão. Então a cada parada, um metro cúbico de resíduo coletado. E não mais saquinho por saquinho. E sendo, na realidade, deixando de ser a força motriz da coleta e passando a operar um sistema de containerização. O próximo passo será a implantação das chamadas papeleiras, que vão ficar nos postes. Serão 260 azuis e 120 verdes. E a partir disso, não vai ter desculpa para os porcalhões não ficarem jogando lixo por aí. Numa distância adequada para o morador, para o gerador de resíduos, descartar o seu resíduo no momento mais conveniente, sem ter que se deslocar em grandes espaços. A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens e não deve chover. As temperaturas em Sorocaba variam entre 11 e 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Araçoiaba da Serra registra a mínima de 10 e a máxima chega aos 27 graus. Itapetininga tem temperaturas entre 11 e 26. Jundiaí tem mínima de 14 e máxima de 28. Tietê registra a mínima de 12 e máxima também de 28 graus. Motoristas que passaram pela avenida 15 de agosto em Sorocaba enfrentaram complicações no trânsito hoje à tarde. Um poste foi atingido por um veículo e acabou interditando o acesso nos dois sentidos da via. Agentes da URBIS estiveram no local para dar orientações. Segundo os bombeiros, os fios que ficaram espalhados pela rua eram telefônicos, por isso não oferece risco de descarga elétrica. O poste já foi removido pela empresa responsável pelo abastecimento de energia na cidade. E depois do intervalo, vamos falar das novidades na programação do SBT que completa 35 anos. Não saia daí, o Noticidade volta já! Vocês gostam do Danilo Gentili? Já imaginou assistir o programa dele? Pois é, a TV Sorocaba e a Rádio Vanguarda vão levar vocês para assistir o De Noite no SBT. Para saber mais, acesse radiovanguarda.com.br. E boa sorte! E por falar em SBT, esta grande emissora está em clima de festa e celebra 35 anos cheia de novidades. Programa novo e a quarta temporada de Cozinha sob Pressão vão divertir os brasileiros. Além de cozinhar, os telespectadores da TV Sorocaba SBT vão aprender mais sobre moda também. Os próximos meses tem tudo para ser saborosos. Competitivos. Claro que não vai dar tempo. Vai ter muita informação e entretenimento. Atenção, a gente não terminou. Novos programas, muitas histórias, algumas mudanças importantes à prova de que, quando é bem feito, nada é demais. O estilista Alexandre Arcovitch será o apresentador de uma das novidades. Três é demais ou três é perfeito? Acho que três é perfeito. Eles se complementam. Todos são entretenimento, no final das contas, mas cada um fala de uma área diferente. Eu acho que o desafio maior é todo mundo ter tempo de ver tudo. Eu acho que todos são muito interessantes. Fazer uma roupa sob medida. O Alexandre tem razão. Variedade, emoção, desafios. Assim vai ser o reality show Corre e Costura. Segundo ele, muito mais do que um programa de moda, um programa que vai realizar sonhos. Manto no SBT! Mas as novidades não param por aí. Em setembro, a chapa vai ferver no Hell's Kitchen, cozinha sob pressão, e chega com uma novidade. Pela primeira vez no mundo, o programa será apresentado por uma mulher. Eu sou a chefe Daniele Daui. Estou super honrada, claro, estou um pouco nervosa, ansiosa, mas vou mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na cozinha. Difícil mesmo? Vai ser desgrudar da TV. Não dá pra perder, hein? O Noticidade fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo, no SBT Brasil e amanhã cedo, às 7 horas. Confira o Noticidade de manhã com o Mariel Marti. Uma ótima noite pra você e sua família. Saúde e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho